Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador, no vídeo de hoje a gente vai testar aqui o Mega Drive Mini Clone E a gente vai testar os acessórios raros da Tectoy, sendo eles o Mega Net 1, o Mega Net 2, Burning Test, o Cartucho de Teste, o Telebradesco do Mega Drive A gente vai tentar rodar Master System nesse meguinha, se funcionar o Master a gente vai tentar rodar o Ever Drive de Master System nesse meguinha E é claro, ao longo do vídeo eu também vou testar pra vocês aqui um item secreto, então bora descobrir aqui, sem mais delongas o videogame já está ligado, vou colocar tudo de lado aqui O primeiro que a gente vai testar vai ser o Telebradesco do Mega Drive, tá? Esse aqui é um serviço bancário, né? Que você poderia acessar a sua conta do Bradesco pelo Mega Drive, a gente liga aqui, ó Ó Sejam todos bem-vindos ao Telebradesco do Mega Drive Bom, o Telebradesco funcionou, nosso primeiro teste passou com sucesso, então o meguinha clone, né? Ele funcionou perfeitamente, eu vou colocar aqui do lado aqui Vamos testar aqui o Mega Net 1 do Mega Drive, vamos ver se esse Mega Net 1, que no caso é esse aqui, tá gente? Esse aqui é o Mega Net 1, ele era responsável pra você poder acessar, mandar mensagens, conferir revista online Olha aí, ó, funcionando perfeitamente o Mega Net 1, o Mega Drive clone, tá? Eu vou deixar esse card aqui pra vocês acompanharem o review que eu fiz desse meguinha clone, tá? Que ficou show de bola, ficou sensacional, né? E é claro, né? A gente tirou aqui, ó, então mais um funcionou com sucesso Colecionador, qual que você vai testar aí agora? A gente vai testar aqui, ó, o Mega Net 2 Será que o Mega Net 2 vai funcionar? Olha só, né? Mas é claro, antes de eu... Opa, esse aqui eu tenho que colocar pra cá Antes de eu testar esse aqui, eu vou pedir pra você que é novo aqui no canal do colecionador Já se inscrever agora, mas se inscreve agora, porque senão você vai esquecer Então se inscreve aí, deixa essa força pra gente, deixa o seu like Vamos lá em 3, 2, 1... Mega Net 2, o Mega... Será que funciona? Ó, funcionou o Mega Net 2 Esse aqui, ele era um cartucho que você colocava outros jogos de Mega Drive em cima E aí você poderia tirar um contra online, né? Era um serviço online, inclusive ele ficou muito bonitinho, né? É... Nesse meguinha, né? Porque o cartucho, ele é quase maior que o videogame, né? Mas ficou legal, né? Então, mais um teste concluído com sucesso Mega Net 2 Bom, o meguinha clone, ele... Ele... Ele é um serviço que ele foi abandonado, né? Tem história dele aqui no canal, né? E a Tectoy, tanto pelo Telebradesco como pelo Mega Net A Tectoy tá sempre se inovando Dessa vez, né? A Tectoy, ela... Ela tá numa nova fase E eles acabaram de lançar a linha Pense Bem, né? Inclusive, meu Pense Bem tá lá em cima, né? Mas os caras lançaram o Pense Bem, né? Inclusive, lançaram até um tablet do Pense Bem, mano Achei sensacional isso, né? E... Bora pros testes, né? Claro, né? Vamos testar aqui, ó Com o Burn in Test Esse aqui é um dos cartuchos mais raros da Tectoy Esse cartucho, ele não era comercializado Então, só quem era técnico da Tectoy tinha ele na época Então, a gente liga aqui, ó Ó Reconheceu Get ready? Funcionou perfeitamente Lembrando que esses cartuchos são cartuchos especiais, né? Então, vamos lá Quando a gente pressiona o botão, muda de cor ali, ó A, B, C, X, Y, Z Mudou Start, molde Traz, frente, baixo, cima Então, funcionando perfeitamente O Burn in Test Um cartucho especial, né? É... É feito pela Tectoy aqui, mano Cê é maluco Mais um cartuchinho aqui, ó Top das galáxias Ponto negativo Que isso aqui é meio... É meio durinho pra você encaixar e tirar Né? Mas faz parte do procedimento, né, mano? Emoções fortes, podemos sentir E agora chegou a hora dele, pai Olha só, mano Vamos colocar a criança aqui, ó Esse aqui é um mega adaptador para jogos de Master System Esse é o nome em português, né? Mas o nome americano é Power Base, né? Inclusive tem versão americana A versão japonesa é... É... Ai, esqueci, mano Não é, Mark É... Ai, esse é Super Mark Agora esqueci Mas eu tenho a versão japonesa também Então a gente coloca aqui, ó Mano, olha que legal O Megane é pequenininho E isso que é legal Porque o Megane é pequenininho A gente coloca ele aqui, ó E a gente vai fazer mais um teste A gente tem um teste surpresa Vamos lá Aí a gente liga ele sem jogo Pra ver o que que acontece Ele dá interface? Ele não dá interface Agora a gente vai testar com o jogo A gente desliga Né, da hora que a gente tem que colocar o dedo aqui Por baixo da Power Base, né, mano? Então... Opa, Power Base não Adaptador para jogos de Master System Do Mega Drive Tectoy Em 3, 2, 1 Será que funciona? Será que vai... Ó Mano Roda Master System Nesse Meguinho Ó Aqui eu tô calmo, pai Né E o cartucho original Eu acho que eu sou o primeiro ser humano Da história Da face da Terra Rodar um Um cartuchinho De Master System Na Power Base No Mega Drive Mini Clone, né? Teve muita gente que perguntou pra mim Colecionador Onde eu acho esses Meguinho a Clone Né, tal É... No meu último vídeo Eu postei Eu deixei o link na descrição De lá do AliExpress, né? Inclusive a galera É... Queria muito que esse Power Base Funcionasse No novo Mega Drive da Tectoy Mas não funciona mais não, pai E o novo Mega Drive da Tectoy Ele foi substituído pelo Legend Score, né? Que é o mais novo console da Tectoy E emoções fortes podemos sentir, né, mano? Então, é... Funcionou o Master System de boa Mas agora chegamos no chefão, borracha Esse aqui nem lembra Eu não tenho esse cartuchinho aqui, mano Ô, borracha Era pra cair em cima do tapetinho, pai Vamos testar aqui Um Master Ever Drive Um Ever Drive de Master System Esse aqui, ó Bem legal, gente Vamos testar aqui Será que funciona o foneira? Ó Eita, borracha! Funcionou aqui, ó Vamos ver se roda uma LexKid Apertamos o B É o B? Isso Eu senti um pouco de atraso, tá? Vamos ver Ele vai carregar o marrom, tá? Enquanto carrega a rom Já se inscreve aí no canal do colecionador Dá essa força Pô, ajuda nós aí, pai Se você quiser apoiar um pouquinho mais Perfeitamente Vamos apertar o áudio, tá tudo ok Então, vamos ver aqui, ó Pulou Então, AlexKid funcionou no Ever Drive O Master Ever Drive Opa, dessa vez nós tem o botão de pause, pai Ó Que delícia Agora Opa Na minha última gameplay A galera pediu pra mim colocar dois controles, mano Eu não sabia que tinha esse esqueminha suja aí Inclusive eu quero mandar um abraço pro Leonardo Do... O Léo do Com Noção O canal Com Noção Foi vendo o review do canal dele Que eu comprei esse meguinho aqui na feira do rolo Né? Só que eu não me atentei que o dele tem entrada HDMI E esse meu não tem, tá? Então, funcionou aqui o Master System Opa, deixa eu tirar aqui Opa O negócio parece que vai rasgar na hora que você puxa Então, esse aqui foi mais um acessório que funcionou perfeitamente E agora a cerveja do bolo, né? A gente vai testar aqui, ó Um Game Gen de... De Mega Drive A versão brasileira Produzida pela Tectoy aqui, tá? Essa daqui é mais um cartucho especial Aqui, vamos colocar ele aqui em pézinho aqui, bonitinho Aqui, ó Vamos ver se vai funcionar Aqui eu já preparei aqui um cartucho do Sonic 2 E o Game Gen, tá? Emoções fortes, podemos sentir Então, acho que dá pra vocês verem aqui, ó Legal Então, vamos lá Colocamos aqui, ó Vamos ver Será que... Mano, olha que lindo, mano Aqui não dá pra aproximar mais, mano Mas, ó que legal Isso é melhor Isso é melhor que a Virgin Deixa o like aí, borracha Em 3, 2, 1 Ó, mano Funcionou, velho Funcionou o Game Gen Agora a gente tem que testar Bom, eu não vou fazer nenhum código Porque é demorado, tá? Então a gente só vai apertar aqui, ó E vai apertar o Start Será que entra no jogo? O ideal é entrar no jogo O jogo não... Ó, o jogo funcionou, borracha! O jogo funcionou, pai! Ai, mano, cê é maluco! O Meguinha Clone Passou em todos os testes desse vídeo, mano Emoções fortes podendo sentir, mano E aí, você gostou desse teste aqui? Gostou desse clone? É um clone de respeito, né? Rodou um monte de coisa Inclusive, no meu último vídeo Eu fiz um outro teste com cartuchos especiais Rodando Paprio E outros cartuchinhos mais pesados Como o Virtual Race EverDrive Pro Confere aí nesse vídeo, pai E é isso Espero que você tenha gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Uhul! Alô, Tectoy! Eu vou mandar um salve Para todos os membros Nível 1, 2 e 3 E apoiadores com o Pix dessa semana Veja os últimos vídeos do canal do colecionador Os cards estão na tela Ajuda nós aí, pai! Compartilha! Um muito obrigado E que Deus dê saúde a todos! E que Deus dê saúde a todos!